Senhor ministro Camilo Santana, o senhor viu o vídeo onde o presidente Lula fala que o agro é fascista e direitista. Acho que o senhor não deve ter visto. Sobre a questão 89, a lógica do agronegócio, modelo capitalista, subordina a homens e mulheres a lógica do mercado. Fatores negativos, mecanização pesada, pragatização de seres humanos e não humanos, violência simbólica, super exploração, violência contra pessoas. E a resposta, pasmem, os elementos descritos no texto a respeito da produção, demonstram que há um ser com os camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Outra pergunta para a vossa excelência, quem são os camponeses? Os mais de 28 milhões de trabalhadores, de homens e mulheres do campo, esses são os camponeses que estão sofrendo violência? Não venham me falar aqui do MST. O MST não produz um dia de consumo para a população do nosso país. Nós representamos quase 30% da arrecadação do PIB. Eu vejo que o governo não respeita o agro. Todo mundo gosta de falar que o Brasil é o celeiro do mundo, que alimenta um bilhão de pessoas. E o Enem faz uma questão dessa. Não respeita levar o líder do MST para a China e não levar os grandes produtores de soja, de carne, de laranja. Este é o padrão do governo Lula. Então a minha pergunta ao senhor, qual é a posição oficial do Ministério da Educação em relação à politização das questões do Enem de 2023, particularmente no que diz respeito à percepção de discriminação contra o setor da agropecuária?